Olá, nós estamos no Embrapa Tira Dúvidas, o assunto que nós vamos abordar hoje é a BRS Curumi. Chegou uma pergunta para a gente, que é a seguinte, qual é o espaçamento para plantio de BRS Curumi? Bom, a BRS Curumi é propagada por estacas, uma propagação que a gente chama de vegetativa. O espaçamento principal usado entre sucos, o plantio geralmente é feito em sucos, com 20 centímetros de profundidade. O espaçamento entre 50 e 80 centímetros vai estar adequado para o plantio da BRS Curumi. O espaçamento menor, próximo de 50 centímetros, tem uma desvantagem de maior gasto de mudas. A gente sabe que a BRS Curumi é uma cultivar de porte anão, portanto ela fornece mudas, um hectare fornece mudas para 4 ou 5, que é menos do que uma cultivar de porte normal, então pode ter dificuldades de mudas e aí pode-se optar por um espaçamento um pouco maior, de 70 ou 80 centímetros. O fechamento do pasto no espaçamento menor vai ser, logicamente, mais rápido, mais acelerado. Por outro lado, o gasto de muda também será maior. O segundo aspecto que a gente tem que considerar é a disposição das mudas no suco. Geralmente, essas mudas, a recomendação para plantio de capim elefante de porte normal é pé com ponta. A gente gasta duas mudas emparelhadas no suco, mas o gasto de muda é bastante grande nesse caso. E aí tem que se ponderar a quantidade de mudas que existe para fazer o plantio daquela área. E sendo assim, se a quantidade de mudas não for suficiente, é melhor colocar então as estacas, uma após a outra, no suco de plantio e ainda pode espaçar uma estaca da outra se a quantidade de mudas não for suficiente. Logicamente, uma espécie como a BRS curumi propagada por mudas, ela tem um fechamento muito rápido, o vigor de brotação é muito bom. Então, se as condições forem favoráveis, o fechamento desse pasto vai ser bastante rápido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto